Inicialmente, voz respeitada do Maranhão e amigo pessoal, senador Everton Rocha, um ano novo bem mais justo, bem mais amoroso e sempre bem mais vitorioso para você e seus familiares e todo o nosso amado Estado do Maranhão. Eu aqui registro, pelo sexto ano seguido de mandato, ser sempre o primeiro senador a usar a tribuna, porque chego mais cedo, me inscrevo e tenho este prazer, não para ser melhor do que ninguém, é para ser o primeiro a chegar e o último a sair e, graças a Deus, ter uma história de nunca ter faltado a nenhuma sessão deliberativa em cinco anos de mandato, pois as vezes em que estive na UTI foram em datas sem sessão, como sexta, sábado, domingo e segunda. Com muito prazer, brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências e com orgulho, nesta tribuna, quero, iniciando mais um ano legislativo, o sexto de meu mandato, como representante orgulhosamente do Estado de Goiás, pelo qual tenho gratidão eterna, lá cheguei em 1979, em que a minha primeira fala, neste plenário de 2024, em 6 de fevereiro, é para aplaudir, o que pouco faço, um fato registrado na semana passada, que considero exemplar como avanço institucional, senadores admiráveis, Amin e Plínio, aqui presentes e demais em seus gabinetes ou remotamente em seus estados trabalhando. Foi a primeira firmada entre o presidente da República, Lula, e o governador de São Paulo, Tarcísio, para construir o nosso querido túnel Santos-Guarujá, pois sou de São Paulo, reivindicação de quase 100 anos da população do litoral paulista, onde vivi, inclusive, junto com meu irmão José Luiz da Atena, em Juqueí. Há que se destacar, inicialmente, a importância da obra. O primeiro túnel submerso da América Latina. Ele terá um quilômetro e meio de extensão, com 870 metros, passando por baixo do canal que abriga o Porto de Santos, o maior do Brasil. Com o túnel, será reduzido para dois minutos em percurso que, por rodovia, leva mais de hora e, por balsa, conforme o movimento de veículos, varia de 20 minutos a duas horas ou até três horas, como já ocorreu comigo. Estimada em 6 bilhões, inserida no PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, a obra será tocada com recursos federais, estaduais e por uma parceria público-privada. Uma lição de sensatez, a meu ver, pátria amada, demonstrativa de que o interesse da população deve prevalecer sobre as divergências políticas. Vale ainda ressaltar o aspecto econômico, uma vez que a divisão dos custos significa alívio de caixa para as partes envolvidas. O mais relevante, senhoras e senhores, porém, nestes tempos de irracionalismo e polarização ideológica é a concretização do diálogo entre as duas principais autoridades do poder executivo do Brasil. E aqui quem fala é Cajuru, que tem pavor do governador Tarcísio. Eu tenho por ele o desejo de uma distância oceânica. foi o maior enganador do ministério deste país na sua pasta e propagada por alguns sem cérebro. No ato do lançamento da obra em cerimônia no Porto de Santos, na última sexta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva, este animal político no bom sentido, e Tarcísio de Freitas, trocaram afagos e prometeram seguir trabalhando juntos. Mostraram como se deve agir na normalidade democrática. Nem todos aplaudiram, é bem óbvio. mas ainda tem gente que gostaria de ver em 2024 a repetição de embates como os protagonizados entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória, que também não merece nenhuma simpatia de minha parte. Todavia, e felizmente, uma página triste de nossa história política começa a ser coisa do passado. Aos poucos, o país reaprende. Adversário político não é inimigo e aqueles que divergem ideologicamente precisam se respeitar. Como assinala editorial publicado hoje no jornal Folha de São Paulo, abre aspas, o país precisa deixar para trás a histeria que contaminou as mais diversas autoridades nos últimos anos e no lugar dela restaurar o verdadeiro sentido do republicanismo. Fecha aspas. Fecho. Sobre o mesmo tema, outro editorial de hoje do jornal Lula Globo faz uma simples objetiva e necessária recomendação. Abre aspas. O acordo Lula-Tarcísio deveria inspirar outras parcerias entre adversários políticos e seria, na verdade, um alento. Fecha aspas. que possamos então, em breve, novamente ver políticos das várias colorações partidárias se unindo com a finalidade de defender os interesses da sociedade brasileira. O momento exige união e para o restabelecimento da normalidade institucional mais do que palavras, o Brasil precisa, evidentemente, de gestos e de ações concretas, como estão fazendo o governador paulista e o presidente da República. Que o exemplo frutifique. E fecho aqui dizendo, presidente querido Everton do Maranhão, que temos hoje o privilégio da presença pela primeira vez como senador da República eleito de forma massacrante, Flávio Dino, pelo Maranhão, seu Estado, que eu vi exemplos de Dino no Ministério da Justiça com o meu Estado de Goiás, embora tendo as maiores divergências políticas desde 1990, Caiado e Lula, eu que sou amigo pessoal de Caiado há 35 anos e, por coincidência, de Lula também há 35 anos, o Estado de Goiás recebeu do Ministério da Justiça todo o apoio na segurança pública, inclusive no último dia de Flávio Dino, aos 45 do segundo tempo, ele cumpriu um pedido meu de um helicóptero necessário em Goiás, que é um exemplo de Estado do Brasil em segurança pública na gestão Caiado, porque o único, espiridão a mim, que Caiado conseguiu helicóptero no Estado de Goiás foi tomando do narcotráfico e também o governo Lula dá exemplos de respeitar a população de Goiás no novo PAC a pedido meu o transporte de alta velocidade do entorno para Brasília e de Brasília para Goiânia além de policlínicas e de tantas outras obras históricas como rodovias e completo dizendo que tem muito mais ainda a acontecer no Estado de Goiás repito não levando em consideração rigorosamente a divergência política respeitada entre os dois representantes o do Brasil Lula e o de Goiás Ronaldo Caiado agradecidíssimo Deus e saúde pátria amada Obrigado senador Cajuru o próximo inscrito é o senador Eduardo Girão ele não se encontra no plenário eu vou convidar o senador Paulo Paim Eu quero apenas aplaudir uma prestação de contas que fica para a história dos ministérios da justiça e acho que dificilmente alguém a repetirá como Flávio Dino mas eu quero fazer aqui um registro que nunca fiz nesses cinco anos de mandato não sei se fui o primeiro de repente foi o Amin foi o Paim mas fui um dos primeiros na história deste país aqui no Senado a usar o complice nas minhas emendas isso significa transparência total e o impedimento de qualquer propina de qualquer coisa errada quando você destina um recurso para um município no meu caso do estado de Goiás e quando surgiu qualquer dúvida a Polícia Federal de Goiás chamava o prefeito chamava o lobista chegou a prender pessoas dando um exemplo ao estado de Goiás que qualquer emenda do senador Cajuru não tem como chegar sem haver a devida fiscalização portanto isso me orgulha em cinco anos de mandato até hoje não ter tido nenhum problema ao contrário às vezes de colegas que mesmo sem querer acabam vendo seus recursos mal destinados mal aplicados e principalmente desviados o que é um crime obrigado